Ano novo, vida nova, bake-off novo e o de ladinho de Carol mudou para o cafezinho com a Carol. E hoje a gente trouxe a Camila, que a gente tem uma novidade para contar para vocês. Você quer contar ou quer que eu conte? O que você prefere? Começa. Bom, a Camila, campeã do segundo bake-off, tão profissional, tão boa, que ela virou da equipe do bake-off 3. Olha que máximo. Então hoje ela está com a gente, na nossa equipe, para ajudar a preparar os bolos, para ajudar a gente com as receitas. Então a Camila aqui, ela vai ver o lado de trás do bake-off agora e vai ver como é difícil lá atrás também, né? Ah, eu fiquei muito feliz que de amadora agora eu sou uma confeiteira profissional e vou estar ajudando na preparação, treinando as receitas. Então vai ser muito legal. Agora os participantes vão poder reclamar com uma pessoa chamada Camila Polly. sobre tempo de prova, porque agora ela vai ver. A gente testa, a gente vê e dá tudo certo, não é Camila? Com certeza. Vamos testar todas as receitas, alinhar, tudo para ficar tudo perfeito e não ter nenhuma reclamação. Isso não existe, gente. Sempre tem reclamação, você vai ver. É, eu fui participante, eu sei bem como é. Então vou estar do outro lado agora, experimentando a parte difícil. Porque a parte difícil não é ser participante, viu gente? A parte difícil é estar ali testando para tudo dar certo e garantindo que os candidatos consigam realizar provas lindas e maravilhosas e muito gostosas. Estou amando ter uma ex-participante como produção com a gente hoje, porque é exatamente isso. Tem uma pré-produção de prova, que a gente escolhe as provas, testa as provas, vê o tempo de prova. É tão complexo que quando o participante chega ele acha que a gente pegou uma receita do caderninho de receitas e jogou lá. E não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Tudo testado. A gente testa várias receitas para achar que o participante consiga fazer num tempo legal, para apresentar uma boa prova. E Cã, conta pra gente, o que mais você tem feito de bom aí na sua vida pós-Bake-Off? Trabalhando bastante, com muita encomenda, cursos, dando cursos, consultoria e gravando bastante vídeo também. E tem uma pessoa que é chata, que me incomoda, fica ligando. Ah, eu sei quem é. E fica, ah, vamos gravar, vamos gravar. E pior, que eu adoro. Imagina, porque ele basta a gente falar, vai, vai ter gravação. Ele quer, ele quer. Sabe aquela pessoa parecida? Quem será? Quem será? Quem será? Boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário que as pessoas estão assistindo esse vídeo, mas sou eu, óbvio, Lucas. Lucas. A minha torta foi a que mais se parece com a torta da Samira. Não vou dormir essa noite. E o que você veio fazer aqui? Não sei, então. Na verdade, eu estava passando, deram um grito aí na sacada, vem gravar. E eu falei, ah, é claro que eu... Mentira. Mentira, ele viu que você estava entrando no pessoal com câmeras. Mentira, eu vim testar os conhecimentos da Camila para ver se ela está pronta para entrar na equipe do Bake Off, porque disseram que ela só entraria se passasse pelo quiz de hoje aqui com a Carol. Muito bem, Camila. Você sabia disso? Eu juro que eu não sabia, tá? Camila, o que você vai fazer se um participante culpar a produção pelo tempo de prova? Ai, adoro essa pergunta. Então, as suas frases, como que você vai responder a um questionamento desse? Que foi tudo testado várias vezes. E o tempo é esse e pronto. Se ele se enrolou, se a pressão, se ele não soube lidar com a pressão... O trabalho dele, né? É, é, ué. Ali, todo mundo tem que estar ali, está o tempo, tem que seguir certinho. Uma coisinha que a pessoa errar vai prejudicar depois, então tem que estar atento na receita, seguir a receita certinho. Ler a receita, começar ao fim. Ler. Vida, tá? Que lá aconteceu com a gente, uma vez a gente não virou e tinha o restante da receita. E a culpa é da produção. Você vê, né, gente? Tudo foi testado e o tempo é esse. Você vê como muda quando você participa de prova, você vira produtora. E o tempo é esse, ponto. Acabou. Ponto. Mas na dúvida, culpem a Camila. Na dúvida, culpem a Camila. Eu não sou mais a confeiteira jurada, então vocês podem culpar a Beca, que desenvolveu... Nossa, coitada. Eu nem tenho tempo dela começar, já tava mostrando ela no fogo, já. E uma última dúvida, importantérrima. Vai. Não é, não é, não precisa contar, mas só dá aquele olhar especial. Vai ter prova com pasta americana. Gente. Não, a sobrancelha dele vai fazer assim, ó. Gente, vocês estão errados já, ó. Não, não é isso. Não, eu não posso. A pasta americana faz parte da confeitaria. Pasta americana, pão, açúcar, chocolate, tudo isso faz parte do universo da confeitaria. Por isso que é importante saber sobre tudo. E não só sobre pasta, ou não só sobre chocolate, não só sobre o assunto específico, entendeu? Depois você se especializa em um assunto. Dicas para estudar, para o Bake Off. Tudo, tudo. Acho que uma boa dica é assistir os vídeos. Assiste os vídeos. Dos nossos canais. O canal da Carol tem todas as receitas do programa. Então, eu acho que vale a pena para estudar. E além disso, é importante assistir todos os canais de confeitaria, de panificação, de cozinha. Porque é legal também, como tem as criativas, a mistura dos sabores. Então, assim, se entregue ao universo da cozinha. Ouça. Não fiquem na mesmice. Uma coisa que eu sempre lembro, assim, do programa, era a Carol falando, Camila, eu quero ver você. Tipo, se solta, se solta, se solta. E funcionou, porque eu era muito travada, assim. Eu não queria estar ali na minha zona de conforto. E a partir do momento que eu comecei a sair da minha zona de conforto, foi que aí que as coisas começaram a acontecer. Era uma borboleta no casulo, gente. Por isso que ela errou aquele bolo de borboleta. É isso. Fiquem aí com a sua curiosidade para o nosso Bake Off 3, terceira temporada, onde eu vou apresentar. Camila vai fazer parte da produção. Beca Milano é a nova jurada. Fazano está vindo aqui para arrebentar com tudo. Vou ter todos os vídeos aqui com as receitas criativas dos participantes, com a presença deles. E vai ser super legal. Não esqueçam, se inscrevam no canal dos dois. Até a próxima semana, com mais um Cafezinho com Carol. E vai ser super legal.